E uma panela de pressão Agora sai a nossa sopa milagrosa Comprei aqui um negócio que eu esqueci o nome E uma cenoura Que tava faltando pra fazer a sopa E daqui a pouco tem receita O rapazão fez o nosso fogão Ele está novinho em folhas Fazendo aqui o almoço E tô cozinhando meu frango pra sopa Agora eu vou cortar Aqui O meu nome desse negócio? Abóbora, lembrei Agora eu vou cortar a abóbora E vou Mas eu vou ter que esperar Então, eu vou cortar a abóbora Mas eu tenho que esperar o frango cozinhar pra desfiar Vou cortar a abóbora e cortar a cenoura E vou deixar logo pronto No ponto de começar a fazer a receita Da cenoura e da abóbora Agora eu vou cortar os pedacinhos E daqui a pouco eu mostro direitinho Como eu vou colocar na panela Já abriu a panela Já abriu a panela e está lendo Lê aí, vai O que que diz aí Esse negócio aí Vai, Lê Só que é diferente da nossa Vai, Lê Ó, a gente escolheu a pretinha Porque aí ela não vai ficar velha tão cedo, né E não precisar A mulher lá diz assim, ó Olha o que que a vendedora disse Escolha essa Porque essa você área só dentro E tem mais tempo pra cuidar de você Acredito que a mulher disse isso Pois é Então tá aqui a nossa panela Pode tirar também assim A mãe vai viajar, viu Eu tava olhando Essa empresa É aqui do Maracanaua Aqui de Fortaleza Interessante E então eu vou já fazer a sopa E vou filmar um vídeo por fora desse Não sei, não sei Vou ver ainda Vou ver se eu vou deixar a receita nesse vlog Ou se eu vou filmar a receita sozinha Me diz nesse vídeo se você gosta de receita junto com o vlog Ou gosta que eu faça as receitas no vídeo separado Deixa aqui embaixo no teu comentário Eu vou lá pra cozinha Tem roupa ali, né De sempre Roupa lavada e roupa suja E eu tô cortando aqui a cenoura agora Já cortei aqui Negócio Eu esqueço o nome Então agora eu vou terminar de cortar a receita A receita pede Meio repolho Tá aqui o meu repolho completo, ó O bagunça O repolho Aí eu tirei metade Agora eu vou picar E pede também um chuchu Meu chuchu tá aqui Cadê você? Eita como ele tá feio Vou dar um jeitinho aqui nele E é um chuchu Metade de repolho A cenoura que já está aqui E a abóbora que já está aqui também E o cortadinho Repolho Assista o outro vídeo Pra você ter a receitinha completa Aquele frango que eu já ensinei aqui no canal E a minha panela de pressão E a minha panela de pressão já está aqui Vamos inaugurar ela hoje Uhul Vou colocar todos os ingredientes aqui dentro E a minha panela de pressão já está aqui no canal Já olhei aqui, estão bem molinho as coisas Agora eu vou acrescentar o frango Já está temperado Aí E vou levar de novo Para o fogo Para fazer o meu chá Tem muita gente que nunca tomou chá gelado E eu super indico esse Ele é bem gostosinho E ajuda bastante Dá mais energia Alguns ingredientes dele Gengibre, Guaraná em pó Café verde, chá verde 0% de açúcar Esse nome que eu não sei falar E ele tem um gostinho De Guaraná Eu acho que ele tem um gostinho de Guaraná E aí E aí E aí A sopa já está pronta Abri agora aqui a panela E está tudo bem cozidinho Graças a Deus a panela não estourou Graças a Deus Agora já coloquei o liquidificador aqui E vou bater tudo no liquidificador E ela pode ser congelada Até 15 dias Para ser consumida aos poucos Você pode jantar ou almoçar Essa sopa E assim ficou a nossa sopa de abóbora Se você quer ver a receita Assiste o próximo vídeo E me diz se você gosta de receita separada Ou se eu posso fazer Elas sempre juntas com o vlog Pronto, a Bela vai dizer isso Está boa, vai Bela De verdade Ela está conversando comigo Que encontrou um filme O filme o que? Muito legal Ah, você falou outra coisa Muito irado Muito irado Ela ouviu essa palavra Na televisão Não, não foi na televisão não Foi aonde? A tia falou Que irado É Eu que falei Não, que irado É uma palavra Que a pessoa ficou muito irada Muito doida Perafim Ah, a pessoa ficou irada Ficou muito doida Perafim Mas eu estou dizendo Ela que irado Quer dizer com raiva A Bíblia diz Não iraivos Que não fiquem com raiva Não fiquem bravos Para ela não falar mais essa palavra Porque ela não sabe o que significa Eu sei isso Agora é uma longa conversa Viu? Desse jeito que acontece Vamos finalizar esse vlog Vamos A gente fez o vlog Só para mostrar a nossa panela nova Nós já mostramos a panela E fizemos a receita Que vai estar no próximo vídeo Vamos finalizar esse vídeo? Vamos? Tá bom Eu fiz o meu exercício hoje Mas eu não filmei Porque eu não ia começar a vlog Mas Eu fiz o exercício Eu tomei café Tomei o shake, né? De manhã E agora no almoço Tomei a sopa Mãe, deixa eu lhe mostrar uma coisa Pera aí E tomei o meu chá também Que eu tomo antes do almoço E agora já está a tardezinha E nós vamos finalizar esse vlog E a mãe vai me levar para o parquinho E eu vou levar ela para o parquinho Mas eu não vou fazer nesse vlog o parquinho Outro dia eu mostro para vocês o condomínio Então que Deus te abençoe Abençoe a tua família A tua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau Dá tchau